Bom, estou chegando aqui no ginásio da Olindo Rodrigues Há muito tempo deixou de existir E agora se acabou de vez Mas para falar de um assunto também muito recente Vocês sabem que nós perdemos recentemente a etapa dos gêmeos Perdemos para matões por falta de estrutura Nem há o que se questionar E agora a gente vive um dilema Onde fazer a abertura dos jogos escolares Que está marcado agora para 2 de junho E não pode pular essa etapa de 2 de junho Porque senão a gente perde o período de inscrição da etapa regional Então tem que ser 2 de junho Mas o estádio René Baima que fica aqui do lado Está sem o transformador e está sem energia elétrica Há muito tempo em razão disso Olha ele lá Então tem que correr aqui no estádio O Carlos Fernando entrou em reforma E essa semana colocaram mais gente para trabalhar Prefeito esteve presente lá Vamos para frente, vamos tentar E está todo mundo correndo atrás Para ver se a gente não prejudica também Os jogos escolares codoenses E pela primeira vez se isso ocorrer Será um marco na história de Codó Ele sendo atrapalhado por uma gestão Olha que incrível Como é incrível esta gestão em termos também de esportes Para finalizar essa imagem triste Lamentável do nosso antigo Querido destruído Deolindo Rodrigues Que Deus nos proteja